O amor quando se revela, não se sabe revelar, sabe bem olhar pra ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse, pra saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Amém.